Bom, eu vou apresentar rapidamente, só falar um pouco sobre mim mesmo para aqueles que não me conhecem, não conhecem a trajetória, saber quem é Marcel. Tem uns cartõezinhos com um resumo também do que eu vou mostrar aqui, alguns já receberam, quem não recebeu, depois a organização disse que vai entregar aí fora para quem quiser levar para casa, então tem também meus contatos na Assembleia Elisativa, quiser acompanhar o mandato mais de perto. Então, eu consigo passar aqui? Eu acho que sim. Vamos ver. Fui eu que passei ou foi lá que pensou? Foi eu que passei. Ah, fui eu mesmo. Então tá. Minha história na política, isso aqui é mais uma trajetória política, que foi também bastante utilizadora de campanha eleitoral para deputados estaduais, para que as pessoas soubessem quem sou eu. Em 2004, fui eleito vereador na minha cidade de dois irmãos, pelo Partido Policista, aos 18 anos de idade. A escolha do partido no Brasil se faz, grosso modo, para quem começa em nível local, justamente em virtude das relações pessoais que se tem com determinadas pessoas no seu município e, obviamente, também uma afinidade ideológica, mas se estrutura em municípios pequenos, como é o caso de dois irmãos, ontem, 30 mil habitantes, o número de partidos à disposição para a escolha do candidato também é um pouco mais exíguo. Então, na época, escolhi o Partido Progressista, no qual sou afiliado até hoje. Em 2006, em 2007, me candidatei a deputado estadual, tinha 20 anos de idade na época, recebi 11.656 votos em 185 municípios, o Rio Grande do Sul tem 496 municípios, depois fui presidente da Juventude Progressista Gaúcha. Me formei em Relações Internacionais na URGS e fiz pós-graduação em Direito, Economia e Democracia Constitucional. Em 2009, participei do Programa de Liderança para a Competitividade Global da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, na cidade de Washington, fui cursar mediante bolso conquistado após o processo nacional de seleção, fui colega, talvez muitos vocês conhecem, o Fábio Osterman, que somos colegas nesse mesmo curso. Em 2010, trabalhei no Congresso Nacional em Brasília como assessor para Relações Internacionais, concorri a deputado estadual mais uma vez, comentei minha votação, foram 14.068 votos em 288 municípios, e depois dessa segunda tentativa de me enger deputado estadual, eu li A Revolta de Atlas, de Enred, e decidi que política não era para mim, que era uma porcaria, enfim, para quem leu Enred, quem leu A Revolta de Atlas sabe do que eu estou falando, porque ali se fala de uma forma ficcional, é verdade, mas muito clara, quais as diferenças entre a iniciativa privada, entre quem valoriza o esforço, o mérito, e a iniciativa pública, ou o setor público, onde muitas vezes o esforço, o mérito, se não quase sempre, estão em segundo plano, e que realmente vale são os contatos, são os lobbies, são toda sorte de subterfúgios que, para liberais, são inaceitáveis. Em 2011, portanto, fui eu revoltado para a Holanda, fiz um mestrado em Ciência Política na Universidade de Leida, na Holanda é a terra também do meu pai, ele é estrangeiro, nasceu lá e decidi fazer lá o meu mestrado em Ciência Política, e tive a oportunidade de trabalhar no Ministério dos Assuntos Econômicos, Agricultura e Inovação do governo holandês, no final do meu mestrado, na cidade de Ayr, e durante esse período eu tive a oportunidade de rever meus conceitos sobre a administração pública, pois ali estava uma administração pública verdadeiramente independente, uma administração pública em que há valorização do mérito, em que há valorização do esforço, da transparência, e por aí vai, num país em que respeitam certos valores, que no Brasil tem manos como políticos em geral, a classe política tem e não respeitá-los. Não está aqui no gráfico, mas eu me mudei para Dinamarca, no final de 2012, onde eu iniciei um mestrado em Jornalismo Internacional, e o segundo ano desse mestrado em Jornalismo Internacional era na Holanda, na cidade de Amsterdã, nesse ínterim abriu uma empresa de consultoria para relações internacionais, com a experiência que eu tive dentro do governo holandês, e muitos contatos feitos com empresas holandesas que tinham vontade de investir no Brasil, acabei abrindo minha própria consultoria para ajudá-las a encontrar caminhos aqui no país, e em uma dessas viagens ao Brasil, amigos meus, liberais, com esperança num país melhor, conhecendo a minha trajetória, e a situação política por que passava o país, 2013, lembrei, isso foi em setembro, quando eu vim ao Brasil, foi logo depois do protesto de junho, me convenceram, ou começaram a me convencer, cometer a loucura de voltar à política e concorrer, mais uma vez, ao deputado Sadol. Foi um período de grande transformação na minha vida, outra vez, porque eu deixei a atividade, a instituição privada, deixei o segundo mestrado de fazer Jornalismo Internacional para voltar ao Brasil, para formar um grupo de pessoas interessadas em debater ideias e colocá-las em prática na política, e o resultado disso foram 35.345 votos nas eleições para deputado estadual no ano passado, que me levaram a ser o primeiro suplente da bancada do Partido Progressista, e logo, em 2015, assumir uma cadeira deputado estadual, com a vitória do governador Sadolha nas eleições e a subsequente ida de dois deputados estaduais titulares do PP para o seu secretariado. Uma forma bem resumida da minha campanha de deputado estadual, com votações muito expressivas em Porto Alegre, foram mais de 11 mil votos, quase um terço da minha votação, e aí um vídeo que circulou o Brasil inteiro aí, realizado na Praça da Redenção, que muitos de vocês também devem ter assistido, acabou fazendo com que me tornasse bastante conhecido e levasse as pessoas a pesquisar mais ao meu respeito, com um mês faltando até o dia das eleições, e eleições também bastante, e votações muito concentradas em centros universitários, onde tem EPLs, onde tem estudantes universitários também interessados em discutir política e que voluntariamente se engajaram em uma campanha que não tinha cavaletes, não teve boca de urna, não teve sujeira, uma campanha de defesa de ideias, uma pré-campanha com palestras em universidades, e a minha palestra logo a seguir, ela é baseada, grande parte, naquilo que nós fizemos naquela época nas universidades, até porque ela está mais atual hoje do que era antes, nós tivemos 7 mil pessoas engajadas voluntariamente pelo nosso, na página no Facebook, quem lida com isso sabe que tem como ver quem é que está mais engajado, né, nos comentários, as curtidas e tudo, e compartilhamentos na página, foram enviados mais de 500 kits de campanha pelos Correios do Estado afora, e metade da arrecadação de recursos também se deu por meio da doação de pessoas físicas, que é, a meu ver, o melhor método para financiamento de campanhas. Hoje falo em financiamento exclusivamente público de campanha, através do dinheiro dos nossos impostos, versus campanhas patrocinadas por empresas. Empresas, de fato, não é o melhor dos mundos, mas ainda assim, pelo menos, é da iniciativa privada e não do setor público, mas o melhor dos mundos, sem dúvida nenhuma, é se nós conseguíssemos ampliar o número na arrecadação de doações de pessoas físicas, e essa também é uma grande bandeira agora do meu mandato. Então, durante o período eleitoral, o ranking BionCorp avaliou a campanha como a de maior engajamento na internet no Brasil, tem alguns posts interessantes que a gente fez na época, tem o hangout físico com o Rodrigo Constantino, Tárcio e o PT prometeram o piso do magistério, mas quebraram mais essa promessa, que viralizavam muito. Outro que sempre me estressou, não consigo ler aqui direito, mas sei mais ou menos como é que estava, esse cara de planos que mais teve compartilhamento, que eu digo sempre me estressou saber que há tantos candidatos que querem ser os campeões em projetos de lei aprovados. Se houvesse tal título, eu gostaria de receber o de campeão de leis inúteis existentes revogadas, por ter tantas leis inúteis por aí. Foi uma das nossas propostas que mais bombaram na internet, agora nós estamos trabalhando na criação de um grupo dentro da Assembleia Legislativa para a revogação de leis obsoletas e desnecessárias. Aqui os valores da campanha, os compromissos assumidos, que estão também no material para o passar e que vão dar mais a palestra. Se eu vou ler só os valores, os compromissos, vocês podem encontrar todos no meu site, que em breve, no fim da semana que vem, provavelmente vai estar no ar. Valores da liberdade e responsabilidade individual, do Estado de Direito, defesa da democracia representativa, da propriedade privada, da transparência, da livre iniciativa, da eficiência de todos com uma visão de longo prazo. E para mim, pessoalmente, foi tão importante manter esses valores no material de campanha já antes da eleição e defendê-los de uma forma clara e convicta durante todo o processo, justamente para que tanto eu como aqueles que estão envolvidos não caíssem na tentação de depois desrespeitar qualquer um desses valores em um ambiente que demanda, muitas vezes, composição. Então, é verdade, a política é a arte da negociação, você tem que compor com os seus colegas, você tem que achar formas de fazer com que os seus projetos andem e também permitir que os demais andem, mas sem jamais trair os valores que me fizeram chegar a essa cadeira no Legislativo e que, portanto, são os valores com que compactuam os 35.345 eleitores a quem eu devo a minha cadeira dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E aí, acabou, agora vamos para a apresentação. Enquanto muda aqui, eu quero aproveitar também a organização por ter conseguido colocar meu nome direitinho aqui no crachá, da Marcela Valrata, V minúsculo, H maiúsculo, dois T's, E, M. Eu estou muito contente. Oi? Alunos? Alunos de Vimec, está certo, está certo. O professor valorizando de Vimec, assim, está ótimo. Está ótimo os alunos também. Até porque, quando eu fui na conferência do EPL, professor em Passo Fundo, à noite nós fomos para um barzinho e aí na entrada a moça perguntou o meu nome, eu disse Marcel e ela queria o sobrenome também para colocar junto e aí eu disse uma ou duas vezes ela não entendeu direito e dei meu cartão de visita. Aí ela anotou e eu fui entrando. Ela perguntou para o pessoal que viu a Assembleia Legislativa e eu ainda disse fica, daqui a pouco tem alguma coisa na Assembleia que eu possa ser útil. Ela perguntou para o pessoal quem é que é esse aí? Aí você é deputado? Eu disse não, você é deputado de camiseta bem informal também. Aí eles mostraram o celular para ela para a página, você é deputado Marcel aí eles me contaram quando eu estava lá em cima eles subiam que ela disse isso. Eu disse, ah, então eu vou sacanhar. Voltei, encontrei ela na entrada de novo, eu tenho o nome dela. Não acredito que inventaram para ti que eu sou deputado, né? Aí eu disse, é sério? Tá bom. Então vamos lá, Defesa da Liberdade na Política. Pode passar o slide. Tem uma frase inicial que eu utilizo sempre e que encontrei num livro muito antigo do meu avô que diz o seguinte, é do Fultun Shima. É característico de qualquer civilização em decadência e nós vivemos num momento também de decadência política no nosso país, que as grandes massas não estejam conscientes da tragédia. Eu quero fazer referência mais uma vez que essa palestra foi dada antes das eleições, eu estou utilizando a mesma frase um pouco para contextualizar como foi e como as coisas têm mudado até agora. Isso eu acho bacana utilizar essa mesma lâmina agora, o lâmina aqui, eu vou falar do lâmina, esse mesmo slide agora. A humanidade em crise, ela geralmente não percebe a gravidade do tempo em que vive. É a história do peixe dentro da água, ela não percebe a gravidade do tempo em que ela vive. O homem recusa-se acreditar que os tempos em que ele próprio vive sejam perversos. Em parte, porque isso envolve demasiado autoacusação. A situação é um período ruim da história política, está tudo uma porcaria de alguma forma, tem parte nisso, a parte da sociedade. O que eu fiz para que chegasse a essa situação? Onde eu me omiti, o que eu deixei de fazer? É difícil fazer isso. Nós, nos autocruzados, fazemos essa reflexão própria. E principalmente porque ele não conhece outros padrões fora daqueles em que ele vive, através dos quais ele possa avaliar sua própria realidade. Algo que tem agora mudado muito rapidamente por causa das redes sociais, por causa das viagens que as pessoas fazem, mas nós somos um país em que se lê muito pouco ainda, por exemplo. É uma forma de se conseguir conhecer outros padrões fora daqueles em que nós vivemos. Essas duas causas principais fazem com que nós não tenhamos a consciência exata do momento que nós vivemos. E isso tem mudado bastante a prova disso a vocês aqui. Há pouco tempo, pouco tempo mesmo, dois, três anos, EPL nem existia. Nós tínhamos uma situação no Brasil em que a esquerda dominava hegemonicamente e nós estamos pouco a pouco conseguindo reverter esse quadro. No entanto, se não há um conceito permanente de justiça, como o homem pode saber que ele foi violado? Próximo slide? Ah, não, eu não sei o que estou pedindo para passar. Eu tenho aqui, é profissional, isso aqui. Bom, o primeiro ponto que precisa ser tocado é que nós temos que, para poder ter uma mudança de paradigma na política, nós precisamos ter valores e instituições, valores corretos e instituições sólidas que nos permitam fazer uma transição. As instituições, elas importam muito, elas fazem parte do que eu chamo de causa estrutural do problema político brasileiro. Um dos problemas é justamente a divisão institucional que nós temos no Brasil. O que nós conhecemos por poder executivo, que é a chefia de Estado, a chefia de governo, a chefia de administração, nos países em que há uma maior taxa de sucesso democrático, ou seja, menos rupturas institucionais no âmbito político, a divisão de poderes é feita dessa forma no ramo executivo. Nós temos um chefe de Estado, esse é o caso holandês, país em que eu vivi, que representa a nação toda e, portanto, ele obrigatoriamente não tem ideologia. A nação, o país, tem várias ideologias, cada pessoa tem a sua, a gente poderia dizer, inclusive. Então, o chefe de Estado, ele é uma figura, no caso holandês, o monarca, pode ser um presidente democraticamente eleito, como é o caso de Portugal, como é o caso da Alemanha. O chefe de Estado, no caso da Itália, inclusive, ele é uma pessoa que não é avaiada em estádios de futebol, por exemplo. Não precisa ser amado por toda a população, mas ele é respeitado como o chefe de Estado que representa aquele país. Nós temos um chefe de governo, e o chefe de governo, esse sim, representa necessariamente uma ideologia que se é o vitorioso das eleições, estamos falando do parlamentarismo, nesse caso, também é um caso semipresidencialismo, mas no parlamentarismo, o chefe de governo, então, aqui na Holanda, é o Mark Hunter, ele representa, ele é um liberal, aliás, na Holanda, essas coisas existem, um liberal, um governo. Ele é o chefe do partido político, foi o partido que mais votos recebeu na eleição e pode fazer uma coalizão e, nesse momento, o quarto governo dos liberais, inclusive, está com o vice-primeiro-ministro social-democrata, ou trabalhista. Então, é uma composição de forças que foi necessária nesse momento, mas que demonstra que uma ideologia que é a vitoriosa liberal, ela governa o país. E, por fim, nós temos a administração pública independente. Uma administração pública, como eu disse, onde eu, inclusive, trabalhei, em que a interferência política é irrelevante. ela é quase zero. Tem o ministro, o secretário de Estado, o secretário de determinadas áreas, que, sim, é indicado pelo premier, mas a administração pública, em geral, ela praticamente não tem esse mar de CCs que nós temos no Brasil, essa interferência que os políticos acabam administrando hospitais, administrando educação, administrando, enfim, um mar de coisas que não deveria ser administração na política. Pois bem, esse é o caso institucional holandês e de países parlamentaristas. Se eu transformasse esse slide, passasse para a realidade brasileira, como ficaria ele? Ele ficaria exatamente assim. E esse é o problema do caos institucional que nós vemos no Brasil, que gera esse caos institucional. Nós temos uma presidente da república que necessariamente precisa representar todos os brasileiros e que viaja muito afora dizendo que é representante no Brasil porque de fato é, tem o ministro de relações exteriores, enfim, mas é ela quem representa o país mundo afora. E a vaiata em estados de futebol, para fazer a diferença com o que eu disse antes do caso holandês. Ela também é chefe de governo, ou seja, ela representa uma ideologia partidária e por esse motivo ela precisa contentar aqueles que estão à sua volta e precisa também administrar a máquina pública. E essa mistura faz com que haja também todo esse problema do nosso presidencialismo de coalizão ou de cooptação em que a troca de verbas, troca de favores o tempo todo para que a presidente possa governar. Eu disse que essa causa é uma causa estrutural do problema brasileiro. O que significa isso? Significa que não é porque a Dilma está lá que é assim. Era antes com o Lula, era antes com o FHC, era antes com o Itamar, era antes com o Polo. Essa é uma causa estrutural da crise política que nós temos no Brasil. Outras causas estruturais que nós podemos mencionar é a dificuldade que nós temos para empreender no Brasil, por exemplo. Nós temos uma burocracia absurda durante o período da Copa do Mundo. Nós fizemos tabelas sobre várias áreas brasileiras para ver em que posição nós sairíamos se fôssemos disputar uma Copa do Mundo da Saúde, Educação, e também nós fizemos do Empreendedorismo, e hoje para essa palestra que eu trouxe é do Empreendedorismo. O que demonstra que se o Brasil chegou ainda a ficar em quarto lugar na Copa do Mundo passada, teria sido já eliminado na primeira fase se a Copa do Mundo fosse do Empreendedorismo, tendo a Austrália como campeã, a Holanda como vice-campeã, e os Estados Unidos em terceiro lugar se o nosso critério fosse o tempo com abertura de empresa. E por que isso? quem aqui tem empresa? Aqui tem um. Quanto tempo levou para abrir tua empresa? Quatro meses. Só quatro meses. Quatro meses para poder começar a emitir nota fiscal, poder começar a trabalhar. Esse é o tempo que o Estado e se tiver em cima. Exatamente. Pois eu disse que eu emprendi do Mundo e eu abri minha própria empresa quando eu estava lá, e o resultado disso, logo depois que eu abri a empresa, eu fui a junta comercial, foi um post no Facebook que bombou na época um monte também, justamente porque eu contei que eu fui abrir minha empresa na junta comercial e eu consegui abrir ela em meia hora, mostrando só meu documento de identidade e pagando uma taxa de 27 euros. Hoje a taxa é zero, porque o governo que incentiva novas empresas a abrir por causa da crise europeia, então no ano seguinte, eu ainda dei azar de não ter aberto no ano seguinte, mas eu queria uns 27 euros também não era um bom problema. Então, essas casas estruturais acabam fazendo com que nós tenhamos um país que não permite que a população enriqueça, não permite que a população prospere no campo econômico e afasta as pessoas no campo político porque nós temos toda aquela conjuntura institucional. Nós temos aqui um exemplo da burocracia brasileira, é papel e mais papel, assinatura autenticada, traz assinatura autenticada, quem abriu a empresa sabe bem como funciona isso, nós temos inclusive aqui o título de eleitor, não tem nada a ver com a abertura de empresa, eu já deixo bem claro aqui, mas eu faço questão de botar o título de eleitor porque é o seguinte, é dessas burocracias que a gente nem pensa mais a respeito, porque se nós fossemos pensar sobre o título de eleitor, a gente vai chegar à conclusão que nós não utilizamos ele nem para ele votar. a gente usa ele só quando precisa para alguma eventualidade, a gente não sabe nem onde ele está guardado. Naquele gaveta a gente enfia o tal do título de eleitor porque para ele votar o documento com voto é suficiente. Então, esse é o mar burocrático brasileiro e a gente passa daí a discutir um pouco que tipo de valores fazem com que essas causas estruturais possam ser alteradas. Valores que eu já li antes foram os referentes da minha campanha e que eu vou dissecar um pouquinho por um nos próximos quantos minutos que me restam? Nos próximos 45 minutos que me restam. Bom, primeiro a questão da liberdade e da responsabilidade individual. Nós temos um país em que as pessoas vão muito facilmente atrás dos seus direitos mas fazem questão de esquecer que para cada direito é um dever para o relato. e isso é uma questão liberal também. Nós somos liberais mas não defendemos apenas as liberdades nós sabemos que nós temos também deveres para que essas liberdades possam ser exercidas. Correto? Então, há uma desigualdade na balança brasileira entre os direitos e deveres. Todo mundo quer ter direito a isso e direito à aquilo mas esquece que há deveres relacionados com ela. E uma das fotos que mais chamaram a atenção durante a Copa do Mundo e muitos de vocês também foi aquela situação em que os torcedores do Japão foram recolher o lixo deixado para trás durante uma das partidas de futebol e que os portais na internet aqui é do G1 pergunta se esta imagem te constrange no sentido que o brasileiro em geral alguém está sendo pago para recolher isso não tem nada a ver eu fiz deixei minha sujeira aí para alguém que faça parte por mim porque isso aí não é minha função então aqui também é um pouco um retrato da nossa cultura de não dar tanto valor à responsabilidade individual o respeito à democracia representativa os países que tem maior taxa de sucesso democrático tem o respeito à democracia nada de conselho conselhão ou conselhinho respeito às instituições parlamentares quer que nós gostemos quer não o congresso que nós temos é aquele que nos representa se não nos representa propriamente há também defeitos do sistema político do sistema eleitoral que precisam ser corrigidos mas o parlamento é a instituição por definição que representa a democracia e portanto representa o povo brasileiro é isso que nós temos precisamos melhorá-lo sim e para isso logo mais vamos falar um pouco sobre isso precisamos nos engajar também na política para mudá-lo desde o dentro a democracia representativa demonstram também os fatos ela faz com que as nações sejam mais livres economicamente onde a governança democrática é uma correlação muito forte de liberdade econômica e vice-versa o estado de direito precisa ser respeitado e nós lembramos muito bem dessa imagem que André Vargas que era então secretário da mesa da câmara do lado do Joaquim Barbosa debocha do presidente do Supremo Tribunal Federal depois do processo do Mensalão demonstrando um claro desrespeito ao estado de direito essa é só uma é uma figura que demonstra isso mas em geral nós vemos muitos desrespeitos muita insegurança jurídica no país e esse quadro precisa ser revertido também o estado de direito o rule of law ele acaba melhorando a prosperidade no país e isso se vê aqui em diversos índices que mostram também a interferência da corrupção ou da menor corrupção numa maior prosperidade e também no direito de propriedade que a gente vai ver em seguida direito à propriedade privada se isso é respeitado isso significa não somente a propriedade de grandes bens imóveis que é o que normalmente a esquerda tenta taxar você é respeitador você é do direito de propriedade você está defendendo grandes latifundiais não é isso a propriedade sobre aquilo que nós vestimos sobre o que nós conquistamos através de esforço do mérito que não seja roubado nem por bandidos fora do governo nem dentro dele então o direito de propriedade privada precisa ser respeitado a transparência nas instâncias públicas a gente lembra das obras da Copa que inclusive tiveram sigilo orçamentário aprovado sem nenhuma transparência que a gente vê no dia a dia eu vejo dentro da Assembleia como o distanciamento entre o representante e o eleitor em virtude da falta de transparência também em virtude do sistema político que não privilegia relações diretas entre o político e o eleito acaba fazendo com que haja pouca transparência hoje no Brasil o deputado eleito em geral ele se elege por virtude de seus carros eleitorais são poucos os deputados que como eu hoje na Assembleia tem uma relação direta pelo Facebook com o seu eleitor qualquer um que quiser falar comigo manda uma mensagem claro que tem uma equipe agora que tem me ajudado a fazer a triagem de muita coisa que realmente o volume aumentou muito desde que eu entrei mas ainda assim eu acompanho cada mensagem tudo que entra enquanto os deputados em geral no sistema político brasileiro atual eles recebem as demandas por meio de outros atores políticos prefeitos vereadores presidentes associações os ditos cabos eleitorais que auxiliam a fazer essa triagem então isso acaba fazendo com que a transparência do setor público brasileiro também seja menor a corrupção é um dos efeitos disso o Brasil ainda é um dos países mais corruptos do mundo em especial na nossa área quanto mais escuro o país mais corrupto ele é e a gente está infelizmente numa cor laranja para vermelho e é algo que nós precisamos e aqui é mais a percepção não tem como medir corrupção ninguém passa a recife se bem que agora a gente está percebendo que tem passado até a Petrobras alguns gordos mas em geral a corrupção justamente ela é é difícil você conseguir calculá-la porque não há uma 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 só uma percepção da população em relação a ela é difícil quantificar valores a parte de me dizer que eu tenho 10 minutos com os 45 baixamos com a 10 a questão da livre concorrência que é tão importante que faz com que o país prospere e haja inovação os destaques do índice de liberdade econômica se nós formos ver os líderes regionais o único que nós o melhor que nós temos na nossa região é o Chile que são países que quando respeita a livre concorrência também tem melhor saúde tem melhor renda per capita educação e proteção ao ambiente e por fim respeito também a eficiência e as obras da Copa foram símbolo da eficiência brasileira muitas delas até agora aliás a grande maioria até agora ou da ineficiência até agora não ficaram todas e tudo isso só é possível se nós tivermos uma visão de longo prazo a respeito da política a respeito da sociedade eu sempre digo quando me perguntam sobre minha atuação na política como deputado estadual é muito difícil né Marcel talava bem eu digo assim ó é muito difícil isso nós todos já sabemos que está dentro do sistema político que é refratar ideias novas e que é tão corrupto e tem tantos defeitos com o sistema político brasileiro é uma tarefa hercúria mas mais que difícil é necessário saber que é demorado é necessário ter uma visão de longo prazo vocês viram minha trajetória comecei com 18 anos hoje estou com 29 e foi um investimento de longo prazo ainda que interrompido em alguns momentos em virtude de decepções e outros retornou aquela esperança de poder fazer alguma coisa mas houve um investimento ao longo do tempo e é isso é uma coisa que nós precisamos ter efeito é necessário ter uma visão de longo prazo pois bem como eu disse para o professor Jantur antes nosso problema aqui é que nós estamos pregando em geral para uma plateia de convertidos já ouviram isso ontem muito do que eu falei o próprio professor já falou sobre muitas dessas coisas que eu falei aqui nós temos consciência dos problemas que nós temos na economia do setor público brasileiro nós sabemos que há muitas coisas a melhorar nós temos uma consciência crítica muito evoluída conhecemos a situação e a grande pergunta que fica é se nós conhecemos e sabemos tudo isso e ao mesmo tempo também temos consciência que é necessário mudar isso desde dentro da política ou participando do processo político a pergunta que fica é por que nós não reagimos? falta iniciativa iniciativa está começando agora tudo bem mais opiniões? eu acho que o problema é que a maioria das pessoas tem que ter a reação que é uma coisa política que milhares de pessoas tem que ir a fundo todos os dias para pedir abundância só que vocês não querem passar o microfone eu fiquei de surpresa a organização aqui e vocês também eu acho conseguem me ouvir? conseguem diz o nome também eu chamo Ivan sou coordenador aqui do EPR eu acho o seguinte que o problema da falta de reação da população em geral nossa principalmente é que nós acreditamos que a reação tem que ser completa tem que ser total coletiva 100% do povo tem que estar descontente tem que ir para a rua para buscar mudança mas eu não penso assim eu penso que pode ser uma parcela pequena da população iniciando essa reação que a mudança vai acabar chegando porque realmente o povo a massa não é o que costumam fazer revolução revoluções normalmente políticas são algo de cima para baixo e aí quem está em uma posição intelectual mais favorecida quem tem mais acesso a informação tem de certa forma o dever de iniciar esse processo e realizar isso muito bem Ivan tem mais? Marcelo algo mais? a gente precisa mover a janela de novo porque de modo geral a reação não acontece em peso até que o João falou da parte dos estados porque conceitos e ideias não são aceitos pela maioria uma questão de princípios o brasileiro não tem a noção que o americano tem que o governo é preciso se tirando a construção norte-americana foi toda construída contra a tirania do governo o brasileiro não tem esse princípio acredito muito que o governo é a mão que vai puxar ele para melhorar de vida então eu acredito muito que o trabalho essa reação parte disso de mover a janela está certo uma reação cultural mais alguém? eu acho que eu também eu acho que eu também eu acho que eu também eu chamo Marcela meu nome é Marcela e eu acho que falta também um pouco de interesse das pessoas mesmas em procurar coisas fora do Brasil como as coisas funcionam fora ou outras formas que poderiam dar sempre eu acho que falta inclusive de pessoas aqui talvez leitura igual o seu Adriano falam que o índice é baixo e de iniciativas de procurar ou de formar grupos de interesses e por isso que as pessoas não reagem porque acham que o que está acontecendo aqui é normal e que ninguém não quer saber o que está acontecendo no resto do mundo eu acho que tem muito ligado a isso tá bem a questão de conhecer outras realidades para poder aplicá-las aos conhecimentos aqui no Brasil completando o que já foi falado creio eu na verdade que é o comunismo infelizmente nós brasileiros estamos muito acomodados é muito raro a gente ter uma atitude para estar mudando para estar querendo mudança de verdade a gente sempre deixa que o outro faça o que o outro fazer para que vão fazer também comunismo comunismo que entra um pouco também na questão cultural certo? meu nome é Luiz uma coisa que eu vi no Fórum da Liberdade não sei se foi você ou o Kik falou que nós acreditamos que esse tipo de envolvimento é mais típico da esquerda então a gente fica de fora e aí vocês comentaram a importância da gente se envolver agora também isso aí a importância da gente se envolver teu nome outra vez Luiz né? mais alguém? lá o nome é Pedro e complementando o nosso talento que falou a respeito do brasileiro ser comodista além de ser comodista também eu penso que é o seguinte a gente fica tem aquele negócio de querer um salvador da pátria a gente fica esperando a pessoa chegar e fazer assim não é assim que vai mudar e quer que mude tudo de uma vez só você falou também que por que não reagir falaram que iniciativa uma coisa que eu percebo também no meio de muitos liberais é que às vezes as pessoas não conseguem transmitir ideias de forma simples pra grande massa populacional entendeu? eu não sou do meio minha área é TI eu sou formato de ciência de computação só que eu tô nesse meio porque algo que me interessei eu procurei por conta própria entendeu? e assim às vezes quando eu converso com meus colegas com parentes alguma coisa assim eu tenho que explicar essa forma de livre mercado pra eles de uma forma que eles possam entender dando exemplos práticos então eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer pra poder ajudar a reagir e começar essa reação muito bom obrigado Pedro uma frase eu sou um pouco mais animado do que os meus colegas eu acho que a revolução eu sou um pouco desconfiado do termo revolução mas eu acho que a mudança tá acontecendo eu concordo com o professor Adriano o passado já foi muito pior nós temos que ser otimistas com o futuro e o Brasil sempre teve um histórico de paternalismo isso vem desde a vinda da cor de portuguesa pro Brasil que a elite brasileira sempre foi moldada assim em virtude de quem tá ocupando a a cadeira do quem tá ocupando a posição de príncipe diferente por exemplo dos Estados Unidos que é uma nação que foi construída por comerciantes o Brasil foi construído pelos puxa-sacos da corte ou burocratas ou burocratas exatamente de cima pra baixo e de cima pra baixo exato e se você pensar no Brasil de 80 anos atrás em que o não dos anos 80 pra cá poxa liberalismo é uma ideia que não tinha a menor esperança de de vingar nesse solo e de lá pra cá ou a mentalidade do não da massa brasileira mas cada vez mais o brasileiro observa como existe mérito no modo americano existe mérito no modo europeu acho que com o tempo esse país vai mudando muito bem obrigado acho que deixamos por aqui porque se não daqui a pouco eu já esturei o tempo não acho que não já aqui eu recorro pedir mais 5 minutos pra falar a minha opinião posso falar nós temos uma ditadura aqui então assim quem é que mudou quem é que mudou de já queria recorrer ao plenário sabia quem é que mudou de da casa dos pais quando começou a estudar ou a medida que foi estudando e foi morar sozinha acho que essa o próximo slide que eu vou mostrar é bem peculiar principalmente nas primeiras semanas de quem se muda tá num ambiente novo não tem não, tá em casa com pai, mãe tal que é essa imagem aqui essa aqui eu digo que é a Pia Brasil a gente pra fazer uma analogia o estudante quando se muda ele vai lá tem mais a mãe que lava a louça às vezes até ajuda em casa mas é lá esporadicamente se muda e começa a acumular tudo na pia vai juntando aí deixa de jantar na cozinha vai pra sala ali na sala já não tem mais que sobrou um prato uma xícara vai comendo o quarto e as baratas vão aparecendo e bom causa total uma hora tem que aprender a lavar a louça e tomar conta de si próprio porque a omissão nesse caso acaba levando a essa situação e a mesma coisa no caso brasileiro hoje nós temos uma pia totalmente suja e que se nós não estávamos acostumados com liberais a meter a mão na massa lavar essa louça e fazer parte da política é sujo é feio é ruim a coisa só tende a piorar os problemas de saúde aparecem e no limite obviamente problemas sanitários levam inclusive a morte então nós temos que reagir nesse sentido e quais são as minhas respostas baseadas em algumas daquelas a parte que eu mais gosto realmente dessa exposição é quando vocês dão as opiniões porque se encaixam muitas das minhas opiniões e de tantas que eu ouvi ao longo das palestras que eu fui dando quais são as minhas digamos as minhas tentativas de responder o porquê não reagimos o primeiro é uma descrença generalizada em relação a política em si e essa e aí vem a questão do comodismo vem a questão cultural vem toda a questão daquilo que nós que nós vemos no dia a dia da corrupção nós achamos isso aí não tem mais jeito isso está mudando ao longo do tempo nós temos uma descrença profunda no próprio processo político nos políticos e tudo o que acontece mas essa descrença tem se alterada justamente porque a gente está vendo que a pia está cada vez mais cheia a gente precisa dar um jeito nisso aí então muitas vezes uma pergunta uma coisa que eu ouvia quando eu pedia voto de eleitores é eu não me interesso por política porque eu preciso trabalhar de qualquer forma para pagar as minhas contas mas a pessoa se dá conta que aquilo que ela está pagando depois com o dinheiro do salário dela está em imposto para uma classe política se privilegiar em cima disso e muitas vezes ainda aumentando imposto e aumentando a conta que as pessoas têm para pagar o segundo problema é o da terceirização nós costumamos achar que ir para as urnas votar a cada quatro anos é a solução dos nossos problemas ou a cada dois nascemos eleições para prefeitos e vereadores não é suficiente alguém falou agora não me lembro quem foi sobre os candidatos que nós temos eu lembro que na primeira palestra que eu dei do ciclo Imagina Depois a Copa na cidade de Passo Fundo um estudante me perguntou aliás mas na PUC depois do Passo Fundo repetiram a pergunta se nós não estaríamos mal de candidato a presidente da república e eu respondi olha essa é uma pergunta que eu poderia muito bem te responder diretamente porque de fato eu acho que nós podemos ter candidatos muito melhores a presidência da república o problema é que nós estamos colocando num salvador da pátria no Messias a solução ao nosso problema de cima para baixo quando nós estamos mal na verdade candidatos a vereador estamos mal de candidato a presidente diretor acadêmico não temos candidatos nas associações do nosso bairro não temos gente no DCE estão reclamando lá do nível de cima não fazemos nada aqui embaixo aí é muito fácil reclamar dos candidatos a presidente que nós temos não concorremos a deputada estadual federal então o problema da terceirização o outro problema para quem tem uma visão um pouquinho melhor vai ver qual que é que é o do distanciamento da política isso é por uma série de fatores inclusive a própria profissionalização da política no Brasil a caça que os políticos criaram para si uma profissional com salários bons com oito ou ótimos que provavelmente tem certeza a maioria não conseguiria aferir na iniciativa privada certamente não com o nível de formação que muitos têm com muitos cargos e benesses à disposição acaba fazendo com que a população veja a política como uma atividade distante também o sistema eleitoral temos o voto distrital que aproximaria o cidadão do eleitor e por aí vai então o distanciamento em relação à política é muito grande e das nossas instituições segundo pesquisa do IBOP o índice de confiança social demonstra que se começarmos lá em cima pessoas de família 90% de nós confiamos em quem é da nossa família coitados outros 10 depois vem os corpos de bombeiros vem as igrejas vem as forças armadas no índice de confiança do brasileiro em relação às instituições em penúltimo lugar nós temos o congresso nacional e em último lugar os partidos políticos é óbvio que isso vai favorecer o distanciamento do cidadão em relação ao próprio processo político mas eu não confio em um partido político que é essencial em qualquer democracia não tem democracia com maioria de candidatos independentes dentro do parlamento não existe é necessário que haja partidos políticos para organizar a ideologia e organizar os trabalhos em uma assembleia se nós não confiamos em um congresso uma câmara de vereadores se nós não confiamos em partidos políticos nós nos sentimos ainda mais distantes da realidade e por fim minha última tentativa é que há uma desorganização muito grande há muitos de nós que romperam já as barreiras ou que romperam já as barreiras do distanciamento da terceirização e da descrença mas ainda estamos desorganizados há agora um revés nisso nós temos EPL se formando que não são entidades políticas mas ajudam a discutir política nós temos entidades político-partidárias pelo menos nós temos um movimento Brasil Livre que está se formando e vários outros movimentos tem que ficar por aí organizando as iniciativas do nosso lado e por esse motivo eu concluo falando sobre liberdade numa frase de Ronald Reagan que nos traz esperança quando a gente lembra que liberdade não está a liberdade está sempre sob a ameaça a próxima geração pode já não mais existir porque nós não passamos o conceito de liberdade pelo DNA para os nossos descendentes nós precisamos lutar pela liberdade nós precisamos protegê-la e nós precisamos passá-la adiante para todos os outros inclusive evidentemente para a nossa descendência para que eles façam a mesma coisa e aí frisou aí porque acabou a minha palestra muito obrigado bom pessoal agora eu vou chamar aqui o Matheus Simões para poder apresentar a sua palestra bom dia a todos interessante porque na fala final do Van Hatten eu percebi uma discussão de protagonismo e eu discuti muito tempo uma palestra que eu rodava as universidades são uns 50 e poucas universidades visitadas a questão de protagonismo eu acredito que há um equívoco enorme sobre quais seriam as causas da imobilidade das pessoas diante das grandes dificuldades que nós vivemos porque as pessoas acreditam numa existência coletiva que para mim inexiste uma consciência coletiva que para mim não existe em soluções coletivas que para mim não existem e elas esquecem o tempo todo da força da atuação individual para mim não são nem pequenos grupos são pessoas pessoas agindo e tomando para si a responsabilidade pela solução dos problemas que elas mesmas causam mas enfim não é esse tema que eu vou tratar com vocês aqui hoje como acontece com os advogados e aqueles que trabalham no direito geral apesar de vocês terem tido ontem uma experiência com uma figura pouco jurídica que eu vi nisso com o antigo e nisso que eu estou dizendo pouco jurídica porque ele foge um pouco dessa lógica a minha abordagem é uma abordagem um pouco teórica tentando trazer para a gente uma leitura de porque é que a liberdade é parte da essência do Estado que nós construímos ao longo dos últimos anos eu sou um positivo um otimista eu acredito que nós temos uma construção estatal hoje ainda muito inchada e cheia de problemas mas que é fruto de uma construção teórica muito forte na direção da liberdade o distanciamento daquela ideia de Estado guardião de Estado pai de Estado protetor na direção de uma lógica de Estado democrático no sentido mais puro da palavra aquele que diz que cada um de nós é responsável pelo que está acontecendo ou pelo que virá acontecer e é claro que quando nós nos calamos ou permitimos que as coisas sejam feitas sem a nossa participação nós transferimos para aqueles poucos que estão agindo mais poder e daí a importância das pessoas saírem do seu imobilismo só para que vocês tenham ideia do que eu estou dizendo há pouco tempo atrás eu gosto muito de TED Talks não sei se vocês têm o ato de... vocês conhecem aquele canal de exposição de... curtas palestras né eu ouvi um TED Talk de sete minutos aqueles mais curtinhos que eles têm de um sujeito um canadense falando sobre participação e apesar de eu achar participação popular a expressão horrível mas ele falando de participação popular e ele dizendo que mesmo no Canadá que é considerado um país de vanguarda no ativismo individual é impressionante como é que as coisas são feitas para que as pessoas não participem e aí ele conta lá de como considerar a publicação de novas editais para construção de prédios na cidade de Toronto e ele mostra o formular que é publicado no jornal para que as pessoas participem da discussão sobre a instalação ou não daquelas construções em Toronto é obrigado que você vai construir você publica um edital para as pessoas dizerem o que elas acham daquilo e o edital é um com letras deste tamanho assim você não consegue localizar no edital o endereço do imóvel que está sendo edificado e ele diz é por isso que as pessoas não participam porque a estrutura foi feita para elas não participarem vocês imaginem ele fala se a Nike vender esse tênis usando esse mesmo recurso sem dizer qual é o tênis sem mostrar uma fotografia e sem falar onde é que ele está à disposição para a compra então eu acho que nós temos que nos libertar um pouco dessa ideia de que a solução é externa e reconhecer que nós vivemos numa estrutura que nos permite liberdade para que as coisas sejam um pouco diferentes bom então rapidamente eu queria tratar com vocês disso da liberdade como um direito fundamental e de uma dicotomia falsa de um contraponto falso entre as ideias de liberdade e igualdade porque é aí que nós vamos perder essa discussão no Brasil porque quem é contra o liberalismo no Brasil tem um discurso muito firme ao apontar que nós acreditamos numa população pobre submissa a uma pequena população rica é isso e toda vez que você vê o discurso antiliberal essa é a acusação de fundo os liberais querem a exploração de uma maioria pobre por uma minoria rica e isso é uma mentira isso é uma mentira aliás são os grandes defensores da igualdade que condenaram as grandes massas à miséria e à fome são eles que fizeram com que as pessoas se diminuíssem intelectual e profissionalmente de forma que elas não conseguissem se libertar da situação de pobreza em que elas foram inseridas pelas grandes estruturas defensoras da igualdade então nós precisamos e aí o nosso problema e aí pra mim é um problema de retórica o nosso problema nós os convertidos é que nós ao defendermos o liberalismo nós esquecemos de dizer pra essas pessoas meu filho não há oposição entre as ideias de ser igual e ser livre ao contrário as pessoas só serão iguais em um ambiente em que a elas for permitida liberdade e é essa construção que eu quero rapidamente fazer com vocês aqui hoje fazendo a transposição dessa ideia que é teórica pra realidade política e aí quando eu falo política eu não estou me referindo a política organizada eu estou falando da política enquanto ação humana voltada para fora dos seus interesses particulares e aí também uma outra coisa que a gente tem que entender o liberalismo não é a ação individual egoísta e racional ele é a ação individual egoística racional o que significa que ela sempre terá em consideração os efeitos públicos das ações individuais atenção pra isso que eu estou dizendo o liberal consciente estudado formado não age na defesa do seu interesse particular contra o interesse público coletivo simplesmente porque a menos que ele pretenda fugir para outro lugar a destruição do ambiente público em que ele está inserido significa em última análise a destruição do seu próprio modelo de vida e é por isso que ninguém quer ser rico no Brasil ele quer ser rico em Miami ele quer ser rico na França ele quer ser rico na Espanha por quê? porque há um desequilíbrio racional na forma como nós no Brasil tratamos a questão do enriquecimento que é o enriquecimento muitas vezes irracional do indivíduo contra o público contra o coletivo nós estamos de um país mais rico cada um de nós precisa enriquecer mas esse enriquecimento não é um enriquecimento como prega a hegemonia da esquerda brasileira o enriquecimento às custas do resto do país mas vamos lá vamos tentar construir essa ideia quando a gente fala em liberdades para o direito nós estamos falando de uma série de coisas não só de liberdade econômica que é aquela que normalmente a gente discute nós estamos falando também de liberdade religiosa de liberdade sexual e aí eu queria só que vocês percebessem que todas essas coisas são uma coisa só e aí eu volto a insistir nós avançamos muito ao longo dos últimos anos eu não vou nem falar de liberdade religiosa porque o Brasil é um país sincrético religiosamente a liberdade religiosa aqui é até coisa mais antiga e eu apesar de ser um sujeito que não professo com muito empenho nenhuma religião eu sou um sujeito muito admirado da capacidade do brasileiro de conviver com religiões diferentes isso é uma demonstração de que nós temos o país está pronto para ser liberão porque é no apego religioso que normalmente os países têm mais dificuldade de romper com os conceitos do passado para se lançarem na liberdade nós estamos razoavelmente prontos e pior pior não ou grave nós temos retroagido até nas liberdades religiosas e eu não sei se vocês têm reparado o Brasil tem assistido um endurecimento das suas dos seus radicais religiosos ao longo dos últimos 20 anos mas vamos lá vamos falar da liberdade sexual por que a liberdade sexual para mim é paradigmática para a gente discutir liberdade senhores no que é que me afeta sinceramente a Fernanda Montenegro não beijar a Natália Timber na novela que diferença faz na minha vida e por que as pessoas se incomodam tanto com isso vocês assistiram é sabe por que ah é um mau exemplo ah mas traficante pode na novela o que não pode porque o traficante não é mau exemplo o mau exemplo é um casal homossexual da terceira idade e por que que nós nos incomodamos tanto no Brasil com a opção do outro é porque nós acreditamos que todas as soluções são externas então quando a gente vê alguma coisa diferente acontecer a nossa conclusão é que amanhã nós vamos ter que fazer a mesma coisa então se a Fernanda Montenegro está beijando a Natália Timber nós vamos ter que estar beijando um homem daqui a um tempo ou uma mulher as mulheres vão ter que estar beijando uma mulher quando elas estiverem com 80 anos então a gente acha que é um aprisionamento do modelo cultural fala nossa senhora então meu sogro tem 84 anos ele fala um negócio ele fala brincando mas é pra ele que tem 84 eu respeito ele fala meu medo desse negócio de homossexual é porque quando eu era menino isso era proibido depois passou a ser tolerado hoje em dia incentivado daqui a uns dias isso é obrigatório esse negócio como é que nós vamos fazer nós acreditamos ele fala brincando mas nós nós acreditamos nisso não pode aparecer na televisão porque senão daqui a pouco todo mundo tem que fazer aí meu filho também vai querer fazer e aí a minha pergunta é o seu filho não tem liberdade de escolha sexual não e o brasileiro ele é um liberal em discurso e não é um liberal em práticas não sei se vocês já perceberam as pessoas que sobre a homossexualidade isso é muito grave porque as minhas pessoas falam não eu não tenho nada com homossexual mas se o meu filho forma assim nossa senhora meu filho aí eu vou aí eu vou pôr a casa abaixo a liberdade econômica eu vou pular porque nós vamos voltar nela agora mesmo a liberdade política é outra no Brasil que está ameaçada de morte esse país essa lógica eu sempre evito essas palavras eu falo assim bolivarização eu não gosto desses grandes argumentos porque eu acho eles vazios de sentido mas vamos lá vamos cair na opção da grande mídia a expressão grande mídia também é outra que me mata nossa essa é a mídia golpista são as três que eu gosto a grande mídia e a mídia golpista mas aí nós pegamos e cunhamos uma expressão que é bolivarização que é tão ruim quanto as outras duas primeiras mas essa tendência à bolivarização da política brasileira é uma tendência muito perigosa e toda vez que você se levanta para dizer que o partido que está no governo é corrupto a resposta é você defende a iniciativa privada contra o pobre oprimido você é contra a mudança da situação social no brasileiro você é a favor da manutenção da submissão do Brasil de joelhos diante do imperialismo americano imperialismo a palavra deve ser proibida de ser usada na atualidade deve ser proscrita aos livros de história isso e burguesia que é outra coisa que eu também não entendo eu sou o contrário de Antônio que ele estava falando que nada mais coxinha do que alguns comportamentos da esquerda eu atualmente eu gosto de me considerar coxinha burguês eu sou um coxinha da burguesia na verdade eu sou um coxão desse tamanho eu sou um coxinha de catupiry gigante legítimo representante da burguesia brasileira burguesia porque é burguesia aí vamos lá falam os meus alunos quando ele fala mas é burguesia eu falo vamos lá racionalizar o discurso por um minuto burguesia é o pessoal que trabalha não é só pra entender contra a ideia do nobre que é aquele que ganha sem trabalhar então eu sou mesmo da burguesia eu acredito no trabalho como forma de geração de riqueza de geração de autonomia e acho que quem vive as custas do estado como a nobreza vivia no passado devia ser guilhotinado como foi no passado porque já que é essa discussão o que significa que os amiguinhos do PT devem todos ser guilhotinados junto com os sindicalistas vocês perceberam que o sindicato está lá embaixo junto com os partidos eu adorei aquela escala por causa do sindicato ele está lá embaixo junto com o congresso eu tenho alguém que fala que os bombeiros só estão lá em cima naquela lista porque ninguém precisa dos bombeiros do Brasil e no momento que a gente começar a precisar esse cara aí já está ali que não está ali e eu tenho um outro amigo que critica esse levantamento que ele fala perguntaram pra pessoa se ela é confiada o grande problema do brasileiro não é o fato dele eleger o presidente governador o eleitor é que é ruim os candidatos estão na média o eleitor é pênsia e o eleitor somos nós somos nós essa falta de autocrítica é muito grave bom liberdade de manifestação e aí eu fico empolgado com essa questão da manifestação porque a a esquerda acreditava que ela tinha um monopólio da rua desde 2013 pra mim é muito evidente que ela não tem um monopólio na rua ainda que se possa dizer que os movimentos de 2013 não tem um alinhamento ideológico que era uma mescla de gente incomodada com diversas coisas incompatíveis entre si aliás em vários momentos mas o fato das pessoas terem ido pra rua em 2013 demonstrou que ao contrário do que os partidos de esquerda e os sindicatos acreditavam não há um monopólio da liberdade de manifestação no Brasil pela esquerda e por outro lado as manifestações desse ano e aí eu não estou falando só das manifestações contra a Dilma não eu estou falando das manifestações a favor da Dilma também mostraram que não só a esquerda não tem um monopólio como as manifestações da esquerda são manifestações compradas são manifestações pelegas então você falou assim ah mas o Brasil não estava todo na rua mas pelo menos o Brasil que estava na rua contra o governo atual estava na rua voluntariamente sem pão com salame eu fiquei muito emocionado quando falaram que aquela manifestação de março tinha sido organizada pela CIA eu achei aquilo muito bacana porque é a única justificativa possível para explicar porque que aquilo que tinha sido feito cinco dias antes tinha conseguido juntar sete pessoas na praça sete então aí você vai falar ah é isso que a CIA diferente da CUT é minimamente organizada quando ela se propõe a fazer alguma coisa ela realiza o que ela se propõe a fazer ela consegue levar as pessoas para a rua e a gente não ganha pão com salame nós recebemos em dólar porque o negócio é moeda que tem o mínimo de sustentação mas as liberdades elas vão se expandindo e a gente tem a questão da liberdade de reunião a causa da que nós estamos aqui hoje conversando que não existe nos países que o nosso governo apoia no Irã não tem na Venezuela não tem na Bolívia não tem e até a liberdade de locomoção essas coisas todas formam que incumbam não tem essas coisas todas juntas formam o que a gente chama de liberdades essenciais e elas estão garantidas no nosso estado hoje então a primeira parte da minha fala é dizer sejam otimistas nós vivemos num país em que por caminhos estranhos se chegou a construção da garantia de liberdades efetivas essa construção efetiva ela está aí nós somos a prova viva de que é possível tomar essas decisões e agir individualmente de acordo com aquilo que nos parece ser o adequado mas eu volto àquele problema que eu disse para vocês que é o fundo da minha conversa essa falsa dicotomia entre igualdade e liberdade e essa dicotomia ela está muito ligada essa ideia está muito ligada à ideia de que não há justiça na liberdade que a justiça estaria no tratamento isonômico de todas as pessoas se todas as pessoas forem tratadas da mesma forma nós teremos um país justo e aí a gente começa a falar inclusive de respeito às peculiaridades para justificar a concessão de benefícios a certas parcelas da população que seriam mais desprivilegiadas e portanto mereceriam benefícios para que pudessem se colocar em situação de igualdade com as outras eu não quero entrar aqui na discussão das políticas afirmativas de igualdade acho que elas elas têm dezenas de aspectos que mereceriam uma conferência inteira só para discutir eu particularmente até acho que várias delas são efetivas não estou discutindo se elas deveriam ser adotadas só que elas são efetivas os Estados Unidos demonstram isso vocês sabem os Estados Unidos tem um modelo de cotas muito antigo eu tenho cenas de um modelo que o Brasil escolheu de cota mas eu não quero discutir política afirmativa eu quero parar nessa discussão da justiça ligada a ideia de igualdade ao invés de estar ligada a ideia de liberdade como se essas duas ideias de ser livres e viver numa sociedade justa fossem ideias incompatíveis eu logo que entrei no meu curso de história antes de ser atingido por um raio de racionalidade perceber que lá na Fafiche todo mundo era comunista e aí eu larguei a história fiquei só com o direito mas antes disso eu tive um professor de ciência política muito interessante um americano de nome Eisenhower um general e ele e ele deu o seguinte problema no primeiro dia de aula para os alunos olha eu quero que vocês discutam o conceito de justiça e e para isso eu vou dar para vocês uma situação teórica e eu quero que vocês deem a solução justa para essa situação a situação teórica é o seguinte o mundo acabou de ser invadido por alienígenas que já destruíram todos os exércitos e os alienígenas deram agora uma alternativa para a população mundial vocês todos serão a partir de hoje escravos ou metade de vocês será escrava mas metade será livre mas se vocês optarem pelo segundo modelo em que a liberdade foi oferecida a metade das pessoas eu quero que vocês escolham o critério de seleção daqueles que vão ser escravos e daqueles que vão ser livres vocês tem 24 horas para me dar a solução e saíram na nave espacial e aí fica a população o que é mais justo todo mundo ser escravo porque aí todo mundo fica igual não há discussão sobre igualdade ou é melhor que a gente tenha metade da população liberta a tendência é melhor metade da população liberta e aí qual é o critério justo para escolher quem vai ser livre e quem não vai ser livre a idade uma idade o coitado dos mais velhos logo eles que trabalharam tanto para chegar aqui não, então inverte os mais nossos mas aí nós vamos acabar com a humanidade que só vai ficar vêmio livre não vai ter reprodução mais vai acabar ah, mas então sorteio que ideia é essa de liberdade para o sorteio você ficou doido e aí os ah, não os criminosos mas não tem metade da população criminosa como é que você vai julgar para chegar na metade da população e na verdade o que o professor estava tentando levar as turmas e eu acho que infelizmente a gente está alcançando um número pequeno de pessoas a reflexão final é de que não há a possibilidade da construção dessa ideia de justiça onde a igualdade não seja possível mas que essa igualdade ela está ligada à ideia de ser livre porque só ser igual sendo todo mundo pobre e sem liberdade não é suficiente não basta para ninguém é muito interessante perceber que raramente alguém vai responder a esse problema dizendo que a solução justa é que todo mundo seja escravo e isso por si só independentemente dos problemas que a liberdade possa nos trazer isso por si só demonstra que a igualdade por si mesma não é sinal de justiça ao contrário ela pode ser sinal de uma injustiça tremenda porque eu teria pessoas que poderiam se libertar daquela situação se tivessem a possibilidade de escolher suas carreiras de trabalhar de se remunerar pelo seu próprio trabalho então eu fico me perguntando e se as pessoas já pararam para pensar que é a liberdade que faz com que nós sejamos diferentes dos outros seres quem é que tem cachorro em casa eu queria pegar uma moça porque a pergunta que eu vou fazer o rapaz vai ficar ofendido porque eu não tenho nenhuma das mulheres que tem cachorrinho em casa não que horror gente falta de ah senhorita tem como é o nome da senhorita Sara e o nome do cachorro Chachá Chachá me diga uma coisa Sara Chachá é uma figura criatura livre não Chachá é uma criatura viva sim senhores o que que separa a Sara do Chachá é o fato dos dois estarem vivos ou o fato dos dois estarem livres só o fato da Sara estar livre e o Chachá não estar livre a pergunta pode parecer simplista que você só não mas o eu percebo bom hein gente há uma ligação íntima entre a ideia de vida e a ideia de igualdade eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso os grandes defensores da igualdade enquanto princípio supremo são os defensores da vida enquanto princípio supremo eu volto nisso agora mesmo vocês vão ver porquê nos países liberais é que a gente tem legalização de aborto legalização de eutanásia porque esses países acreditam na liberdade inclusive do sujeito sobre a sua própria vida e o seu próprio corpo vocês vão ver que nos países exatamente em que a liberdade não é reconhecida como um direito básico é que a vida emerge como um direito básico e eu sei que isso choca vários de vocês porque o brasileiro é de formação cristã católica mesmo quando não é católico e ele não percebe mas ele acredita na vida enquanto sagrado e como ele acredita na vida enquanto sagrado ele não admite que o outro possa dispor da sua própria vida e isso é um negócio muito sério porque a formação básica religiosa de vocês faz com que muitos de vocês recusem a pessoa o direito dela sobre a vida dela mesma e é essa mesma intolerância que faz com que você não aceite que o outro escolha ser homossexual porque você não aceita que ele tome decisão sobre a vida dele e aí você não aceita que ele pratique o aborto mas vamos voltar eu falo que a situação do Chachá pode ser reducionista mas ele não é livre porque ele mora lá na casa da Sarah e a Sarah limita mas vamos sair do Chachá então e vamos pegar um animal qualquer silvestre um lobo numa floresta ele é livre isso porque eu quero saber o que e quanto valor me distingue do bicho ok porque essa é uma discussão importante parece que não mas essa é uma discussão importante porque o que vocês entendem por ideologia palavra ideologia ideologia se eu disse para vocês que ideologia é uma forma de hierarquização de valores para vocês estava razoável o conceito porque ideia conceito valor logia forma de organização desses valores e é isso mesmo a ideologia é uma forma de organização escalonada de valores então quando eu digo que o sujeito é de ideologia socialista eu estou dizendo que para ele a igualdade ela está localizada hierarquamente num local acima dos outros valores então tem primeira igualdade e a liberdade não a liberdade só quando ela couber dentro do conceito de igualdade estão entendendo o que eu estou dizendo? e aí para quem é de formação católica vai dizer a vida a vida é o primeiro então liberdade só dentro do que couber dentro da vida não pode ter liberdade contra a vida é por isso que se eu tiver uma formação católica adequada eu serei contra qualquer ato de liberdade que implique em restrição ao direito à vida eu sou obrigado a ter direito à vida então eu sou obrigado a ficar vivo não posso pedir para me matarem se eu tiver doente terminal está claro o raciocínio então está bom a minha pergunta para vocês é o longo da floresta é livre? o que é liberdade para a senhora doutora Isabela? você vê que eu leio bem o poder você tem que ir o poder você tem que ir o novo baraco pode ir então ele é livre senhoras e senhores vocês lembram daquelas cenas logo antes do tsunami atingir a costa do Japão em que você via algumas cidades sendo desocupadas e as cenas das desocupações a pé mostravam sempre sempre crianças e velhos sendo levados onde? na frente ou atrás senhoras? na frente e quem vem atrás? os homens e as mulheres saudáveis em idade é idade laboral idade com força para fazer as coisas é assim que o lobo lá foge de incêndio ele empurra os lobinhos e os lobos mais velhos na frente vocês aqui são uma população urbana então vocês não viveram isso que eu vou falar mas eu que morei muitos anos na fazenda é uma cena muito impressionante ver pasto pegando fogo porque o pasto pega fogo com muita rapidez e o gado então ele vai sendo acuado pelas chamas e aí dependendo da situação o gado pode ser obrigado a pular na direção do fogo ou correr na direção do mato fechado e se o gado vai ser encurralado na beirada de cerca você assiste rapidamente a todos os bezerros sendo pisoteados e as reis mais velhas sendo pisoteadas ou esmagadas para que as reis mais fortes consigam passar isso não é liberdade isso é um instinto liberdade é a possibilidade de você carregar a gente mais velha e menor na frente enquanto a onda está chegando e você que tinha plena condição de passar por cima daquelas pessoas e falar aqui no Brasil talvez fosse um pouco diferente eu não sei se a gente teria tanto cuidado para carregar os idosos e as crianças talvez a gente fechasse eles nas casas para a Globo não filmar que eles estão sendo deixados para trás mas enfim mas a gente tem a possibilidade de escolha essa escolha que é a liberdade Isabela porque a liberdade não é fazer o que eu quiser é refletir sobre as minhas decisões e ser capaz inclusive de escolher aquelas decisões que a critérios externos podem não parecer as mais adequadas por exemplo o Moreira Salles cineasta ele é Walter também como pai não é vocês sabem que vocês já ouviram falar no Walter Moreira Salles já vocês ouviram falar em dois Walter Moreira Salles não vocês sabem qual é o nome do fundador do Unibanco não Walter Moreira Salles olha coincidência o mesmo nome do não é coincidência ele é pai do cineasta do fundador do Banco senhores parece razoável para vocês que um dono de banco acorda com 18 anos de idade falando eu vou ser cineasta vou fazer cinema parece a escolha mais razoável para vocês qual é a opinião de vocês a respeito da escolha profissional do Walter Moreira Salles com 18 anos de idade quando ele virou para o pai dele todo o banco e falou pai eu estava aqui pensando eu vou fazer cinema na faculdade de cinema isso é que é liberdade gente a possibilidade de contra todas as expectativas contra tudo que parece razoável o sujeito resolver fazer uma coisa ao invés de outra é o sujeito escolher carregar o doente na frente ao invés de sair correndo e deixar o velho para trás é isso que torna a gente humano o tchá-tchá não é humano porque ele mesmo que eu solte ele na rua ele não tem racionalidade ele vai agir de acordo com os instintos dele e é por isso que a liberdade é já que vocês querem usar a palavra sagrado igual vocês gostam de usar para a vida é por isso que a liberdade é o que há de mais sagrado é a sua possibilidade de escolher o que é bom para você é que te diferencia da massa dos outros seres vivos porque se não gente você deixou de ser gente e virou bicho quem optar por viver em sociedades que aniquilam a liberdade para privilegiar a vida ou a igualdade está optando por viver em zoológico lá no zoológico todos os bichinhos são tratados da mesma forma recebem a mesma alimentação comem bem porque comem todos os dias então é isso que você está escolhendo você pode até acreditar que a sua vida vai ser melhor a pergunta é se você está admitindo que basta viver biologicamente que escolher não é importante para definir o que você é quanto pessoa e aí a minha pergunta para vocês é se a liberdade é fundamental ou se ela é acidental eu não vou tomar perder tempo da gente discutir isso aqui não mas essa é uma discussão muito séria as pessoas acreditam que a liberdade possa ser tratada como uma consequência e a liberdade não é consequência de nada ela é origem de qualquer ração humana e eu volto a dizer no momento em que vocês permitem que as liberdades individuais de vocês sejam retiradas para garantir algum tipo de igualdade ou de política socializante vocês estão abrindo mão de um pedaço da humanidade de vocês e isso não significa que vocês devam querer o pior para o resto da humanidade mas você acabou de conceder que um pedaço da sua existência enquanto homem seja aniquilado para que você seja tratado enquanto bicho terceirizando a possibilidade das decisões que venham a ser tomadas a seu respeito e o bicho que vive muito tempo em gaiola de certo acha bom viver em gaiola e esse é o grande perigo das sociedades totalitárias porque você perde a liberdade de reflexão a respeito do que te foi privado que te foi tirado e aí você começa a achar que aquele é o único jeito que existe para viver e aquele não é o único jeito que existe para resolver os problemas essa não é a única forma de se tratar a vida por outro lado e aí talvez eu seja menos liberal do que vários dos liberais que vocês conhecem eu acho que nós temos que tomar ter um certo selo para a gente não cair da liberdade do desgoverno total porque a liberdade se levar da última análise ela se aproxima olha que coisa maluca ela se aproxima do socialismo o liberalismo levado à última análise se aproxima do socialismo levado à última análise porque as duas escolas no último estágio levam para onde? qual é o modelo de governo esquerda falando de economia não qual é o modelo de governo que está na ponta dos dois extremos? o anarquismo então você tem o anarquismo socializante e o anarquismo liberalizante vai ser bem anarquismo na ponta então eu tenho certas reservas a ação individual absolutamente despregada de qualquer senso de organização mas eu volto a dizer para vocês me parece que se o homem tiver um mínimo de racionalidade a liberdade nunca levará ao prejuízo coletivo porque o sujeito está inserido dentro daquele grupo dentro daquela existência social e portanto se ele destruir aquela sociedade para poder conseguir o que ele quer não sobra nada para que ele possa aproveitar e aí eu fecho com essa com essa ideia essa ideia é engraçada porque essa frase você pode deslocar com essa frase e se você soltar ela sem um contexto prévio ela talvez pareça uma frase da CNBB ou uma frase pode parecer até do PT do Congresso do PT o próximo Congresso Nacional do PT a gente pode sugerir essa frase se vocês prestarem atenção ela tem um conceito axiológico importante para a gente olha nem sempre o problema de alguns significará a morte de todos mas se a morte de qualquer um poder significar o sucesso de alguém melhor que não exista mesmo mais humanidade o que eu quero dizer com isso é que nós temos de nos libertar da pecha de que nós liberais agimos contra o interesse coletivo nós liberais agimos a favor do interesse individual que faz com que as nações sejam mais ricas as pessoas sejam mais felizes mais prósperas e que a vida de todo mundo portanto seja melhor nós não somos os opressores das classes mais pobres nós somos as classes que se cansaram de ser oprimidas por outras classes que por qualquer motivo se sentem legitimadas para tomar as decisões nos nossos lugares decisões em regra estúpidas e sem qualquer tipo de racionalidade econômica que não a racionalidade do próprio sujeito que está se beneficiando daquela decisão a manifestação mais interessante estou procurando uma tomada a manifestação mais interessante que eu assisti durante as manifestações desse ano foi um de um sujeito que tinha não cartaz dele uma foto uma tomadinha nova dessa e ele dizia só por isso só isso já bastava para o impeachment e é exatamente isso quem deu autorização para o governo decidir que esta é a melhor tomada eu estou pegando o exemplo da tomada com um exemplo bobo para que vocês parem e reflitam sobre quem foi que disse que o estado tem as respostas nós temos as respostas nós somos os responsáveis pela geração de riqueza e aí é interessante como é que um discurso de 30 anos atrás da Margaritade no Congresso tenha viralizado de novo todo mundo recebeu nos últimos meses aquele discurso da Margaritade e ela tem uma frase que é a frase talvez mais marcante da carreira política dela que é there is no such thing as public money there is only the money that you earn with your work então não existe dinheiro público existe apenas o dinheiro que você indivíduo ganha com o seu trabalho lembrem disso e tomem de volta a liberdade que o estado está chegando aos senhores obrigado agradeço muito bom então bom então temos um pouco de tempo para um debate uma pergunta algumas perguntas não sei se o vídeo fica bom assim mas eu vou abrir um pouco o espaço para perguntas do público mas antes de tudo eu queria só já coletar algumas perguntas aqui através do celular uma pergunta interessante vocês como políticos ou ativistas na política mas do ponto de vista liberal ontem nós apresentamos lançamos um livro muito bom do professor austríaco sobre empreendedorismo sobre empreendedorismo e tem uma parte a public choice que vocês conhecem com certeza fala do empreendedorismo empreendedor político então vocês na verdade podem ser considerados empreendedores políticos vocês empreendem na política vocês estão vendo talvez que tem um nicho de mercado para ideias liberais para ideias diferentes as pessoas estão cansadas da mesma mensagem de pensamento único etc e vocês estão reagindo de forma empreendedora então neste ponto de vista qual que vocês acham vocês acham que é o maior lucro possível do ponto de vista político hoje na política brasileira quais são as oportunidades de lucro que os empreendedores políticos liberais não estão enxergando e que estão lá prontas para serem exploradas eu concordo com essa avaliação e considero também nessa categoria como eu disse na minha palestra política no Brasil é profissão deixou de ser vocação deixou de ser missão e eu encaro ela como missão eu não sou não tenho familiares da política pai, engenheiro servido pai, arquiteto ambos empreendedores ambos com muitas dificuldades sempre como é o caso do empreendedor brasileiro que se torna na verdade o herói com a forma como são organizadas as escolhas hoje no Brasil e eu vejo como principal lucro para ser bem objetivo na resposta o principal lucro dessa atividade empreendedora na política é a inspiração e sentido para que mais jovens ou mais liberais mais de vocês participem na política esse é o lucro eu fui vereador na mestrada das irmãs eu optei por não com a eleição eu já me candidatei aquela época vereador deixando de seguir uma carreira que provavelmente seria no jornalismo tinha começado como repórter no jornal local sempre gostei muito de jornalismo não foi atoa que eu continuei o mestrado como jornalismo depois eu empreendi em outras áreas e com esse motivo naquele ano de 2008 quando eu encerrava o mandato de vereador eu percebi que não concorreria a eleição e eu fui a vila com os dois jovens esses dois jovens se elegeram na minha cidade hoje um é vice-prefeito a outra rapaz uma moça foi a vereadora mais dotada do meu partido e o terceiro jovem entrou na política então eu vejo como principal lucro desse empreendedorismo na política a participação de mais de vocês eu sei que eu sou assim e não faço nada eu não sei qual é o meu futuro dentro da política eu costumo dizer e pergunto se eu vou concorrer aqui ou concorrer na próxima eleição eu digo que isso depende como um empreendedor que não sabe qual tem um business plan evidentemente sabe mais ou menos onde ele pode chegar no caso brasileiro o limite é sempre a presidência da república digamos assim onde é possível alguém chegar mas não significa que esteja almejando algo nesse sentido o que realmente eu tenho como lucro na política é ver mais pessoas participando porque eu sou um empreendedor estatal e eu percebo as minhas dificuldades por mais que eu como a hora que for lembrada lá e a empresa dizia que um já faria a diferença no parlamento e faz e faço mas é necessário que haja mais pessoas lá se não não tem sentido se não estaria fazendo infelizmente a gente vê o caso de alguns que às vezes entram na política como liberais mas que no fim acabam assumindo a postura de profissional na política e participando do processo muito mais como uma figura profissional na política e não como alguém que tem que a discussão eu vejo uma oportunidade muito interessante porque eu acredito que a política brasileira vai ser drasticamente alterada ao longo dos próximos 20 anos nós vamos aniquilar esse modelo autoritário de política que o Brasil vive desde a época de Getúlio Vargas e fazer com que surja no lugar dele um modelo de política discutida participada e aí eu não estou dizendo que isso vai acontecer por fruto do esforço individual de nenhum político mas isso vai acontecer por uma circunstância externa que é a mudança do paradigma de comunicação e nisso as redes sociais a internet e a disposição de disponibilidade de tempo das pessoas tem um impacto muito grande qual é a oportunidade que eu enxergo eu acho que aqueles que chegarem na frente conseguiram puxar essa nova política na direção daquilo que eles acreditam ser o mais adequado e aí há uma parte todo político tem no seu conteúdo de ação uma parte vai dar aquela vontade de querer ser protagonista do processo então para quem tem essa vontade de ser protagonista no processo o momento de ingresso agora ele tem um valor ímpar que é o valor da construção de um novo modelo este modelo que está aí ele está morrendo com os coronéis atuais nós veremos uma nova geração de políticos que vão dizer o que será a política brasileira dos próximos 50, 100 anos e essas pessoas estão entre a minha idade e a idade de vocês é essa geração que vai conduzir essa transformação difícil complicada talvez para efeitos efetivos só daqui a 20 30 anos mas eu acho que é uma oportunidade singular para quem deseja papel protagonista e para quem deseja ver implantado um modelo político diferente do modelo que outros vêm defendendo porque aí eu vou dizer o novo modelo não precisa ser necessariamente o que eu defendo ou o que o Marcelo defende nós temos outras defesas e se os senhores começarem a observar o discurso de Lindbergh Faria, por exemplo vocês vão ver que ele tem um modelo de nova política completamente diferente do que eu defendo Luciano e Genero para falar da sua porta como é que se chama aquela deputada federal não, não a novinha também Manuela da Ávila agora ela é estadual ela voltou nós temos um outro modelo de nova política aí para começar a ser implantado então essa batalha entre a nova direita e a nova esquerda ela começou a ser travada uns 5 anos atrás e o momento de entrar na política é este você falou uma coisa muito interessante para a plateia para o presidente 99% de concorda você se candidatou como eu quero ser lembrado como o deputado que tira que revoga mais leis inúteis ineficientes etc ontem nós tivemos aqui a apresentação do projeto vote na web acho que vocês conhecem você pode votar através de um site projetos que estão sendo discutidos e dar suas opiniões etc você não acha que falta um índice um vote na web diferente que coloque na pauta o que você falou ou seja votem as leis que mais querem revogar quais são as leis mais ineficientes as mais danosas que mais atrapalham os empreendimentos acredito que em termos de regulamentação burocratização a grande maioria dos brasileiros votaria para revogar muitas destas leis eles não estão lá por representar a vontade popular na minha opinião mas falta um índice deste tipo que incentiva os políticos a fazer a legítima hoje nós temos ranking para rankear os políticos baseados na quantidade de ideias que eles apresentam então nós temos que reverter isso não só propriamente no individual como você está querendo fazer mas talvez criando aplicativos sites ranches deste tipo o que você quer dizer ou o que você está tentando fazer sobre revogações de ideias etc você me deu uma baita ideia para começar você quer depois pagar uma consultoria é missão eu vou responder a pergunta em duas partes a primeira externa olhando do seu ponto de vista de um portal que está sugerindo algo que traga a população para o processo e a segunda interna a primeira externa é uma dificuldade de fato muito grande convencer os pares a integrar é uma comissão justamente agora discutindo como nós vamos fazer isso você vai pegar uma lei que é esdrúxula que é inútil que é difícil mas você vai ver quem é o autor é o fulano de tal que é teu colega na assembleia que colheu o ouro sobre isso em determinada época que tem o apoio dentro da bancada dele que por consequência se você sugerir a revogação daquela lei em determinado momento e o cara não gostar ou por isso ou por aquilo você compra não só como passivos que tem um adversário inimigo dentro da casa e não conseguir encaminhar os seus projetos então a tua solução é muito interessante porque no momento que você tem apoio externo apoio da sociedade você começa a amolecer essa resistência que há internamente dentro do parlamento que você diz nossa a sociedade está pensando se talvez aquela minha lei que eu fiz aquele dia não é tão boa e tem gente olhando e vendo que de fato isso aqui não ajudou vamos tentar reformá-lo ou vamos de fato revogá-lo acho que essa ideia tem esse grande mérito de trazer essa discussão para fora e essa foi uma coisa que eu sempre reforcei muito e estou buscando reforçar ainda mais agora no meu mandato a importância da participação popular falou do pão com o salame nas manifestações alguns de vocês acho que assistiram o meu discurso de posse na Assembleia não sei se alguém assistiu foi bastante comentado circulou estou vendo que vários assistiram vocês viram que houve aplausos e houve gente durante 3, 4 meses bom deputados com 20 anos de mandato depois no mesmo dia um deputado veio conversar com ele e disse eu nunca vi em 20 anos de história dentro desse parlamento que eu faço parte tanta gente tinha 180 pessoas a gente contou lá tanta gente que veio sem ônibus pago sem comida sem lanche pago para assistir um discurso ainda mais de alguém liberal de direita como quer que chame então esse é o primeiro grande passo conseguir fazer com que a população a sociedade civil que está trabalhando inclusive durante o horário de trabalho dos deputados também e façam parte e façam esse esforço para estar lá essa é a primeira parte a segunda parte para ser curto para dar oportunidade para o Matheus falar também é a questão do interno nós temos por exemplo no Rio Grande do Sul uma previsão constitucional de que 6 empresas estatais gaúchas incluindo o Banco do Banrisul a CE a Corsan que são as empresas mais populares sob o ponto de vista de dificuldade de fazer qualquer coisa em relação a privatização encerramento de atividades ou qualquer coisa do gênero mas também outras empresas que eu acredito eu teriam mais espalho popular para serem encerradas por exemplo a CESA que é uma companhia de silos e armazéns que o Estado tem é um absurdo o Estado é uma companhia de silos e armazéns e bom essas 6 empresas tem uma previsão constitucional de que para serem encerradas as atividades ou privatizadas é necessário que se faça anteriormente a privatização e o exerramento das atividades o plebiscito ou seja a população tem que votar se vai ser privatizada ou não mas obviamente isso é muito grande legalmente criado eu pedi a revogação disso como liberal e eu gostaria de poder revogar o que é da liberdade do governador decidir o parlamento aprovar acho que é para isso que é democracia representativa não estou nem dizendo que eu defendo isso eu defendo isso dentro da assembleia não vou nesse momento comprar essa briga não é momento mas como eu sei que é difícil aprovar uma proposta de revogação dessas previsões constitucionais o que nós vamos protocolar essa semana é uma proposta de emenda à constituição que obrigue a realização de plenicito prévio para a criação de qualquer nova estatal é uma forma de internamente nós começarmos a trabalhar a ideologia liberal a nosso ponto de vista se a gente não se é para fechar a igreja precisa de plenicito para enchar o estado e botar companheiro em estatal nós também queremos ter um plenicito antes essa é uma forma de trabalhar internamente passo a passo para começar a convencer também os colegas de que nós precisamos de menos estado menos governo e mais liberdade obrigado eu vou fazer uma observação curta sobre isso eu acho que há no Brasil já há alguns anos de desvirtulamento da atividade legislativa que vem sendo exercida quase exclusivamente pelo executivo o congresso e as assembleias e as câmaras municipais votam os projetos relevantes que sejam do interesse do governo e que são de confecção do próprio governo ou das bancadas representativas do governo e do congresso nas assembleias e nas câmaras municipais então o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que o excesso de normas que nós temos é um excesso provocado pelo executivo acho que antes da gente falar em organização da forma de revogar as leis inúteis que nós temos por aí nós precisamos que o legislativo retome a sua função do legislador porque ele não vai conseguir fazer isso enquanto o deputado tiver de pires na mão pedindo verbo para o governador ou para o presidente para que ele possa comprar os seus votos na próxima eleição o modelo de campanha que o Marcelo desenvolveu no Rio Grande do Sul muito parecido com o modelo de campanha que eu desenvolvi aqui eu estou entre o seu para a sua primeira e segunda eleição em número de votos com quase 13 mil votos é um modelo de eleição que não combina com o atual domínio do executivo sobre o legislativo se a gente conseguir romper esse modelo da compra de votos através dos líderes comunitários da distribuição dos cargos públicos talvez a gente consiga ter um congresso atuante se não eu fico até com muita eu fico penalizado com a situação dos congressistas e dos deputados porque há muito pouco que se possa esperar do deputado a partir do momento que ele precisa do voto para as revogações de todos aqueles que foram eleitos com base na concessão do favor do governo central e o governo central quer a lei onde ela está e do jeito que ela está porque aquilo garante força, poder e recurso para ela e a lei não será revogada então acho que tem uma batalha prévia que é do legislativo voltar a ser um poder separado do poder executivo nós aqui nos cursos de ciências políticas estudamos alguns conceitos e fenômenos que é bem complicados que parecem ir contra a possibilidade de um liberal se eleger ou pelo menos tornar muito difícil isso por exemplo tendencialmente os políticos dependendo do sistema eleitoral se elegem com as votos de um eleitorado específico alguns grupos que votam por exemplo nós temos sindicatos que votam para alguns candidatos associações de industriais associações religiosas etc então cada candidato tem um eleitorado potencial e depois um eleitorado que vai a elegência é uma questão de minorias organizadas contra a maioria desorganizada a política é um conjunto de minorias organizadas que tentam estabelecer a agenda e aprovar as próprias propostas quais vocês acham que é para um candidato liberal podem ser as minorias organizadas que podem votá-lo que podem apoiá-lo qual pode ser o eleitorado alto ou típico de um candidato liberal tem grupos da sociedade associações que são mais abertos ao nosso discurso ou tem séculos perigo que depois você é eleitor eles queiram na verdade entrar em conjunto ou no lugar na verdade a menor minoria é o indivíduo começo minha intervenção por aqui e eu digo que a minha campanha de fato não foi feita focando em minorias estabelecidas como nós a conhecemos mas realmente a menor minoria tentando ir diretamente ao ponto falando com a sociedade civil com o indivíduo com o cidadão confesso que esse tem um limite para o número de votos que você consegue atingir e certamente também para o número de cadeiras dentro do sistema eleitoral que nós temos hoje e aí a ciência política que explica isso hoje nós temos uma cadeira no parlamento gaúcho eu não eu não tenho com o sistema eleitoral que nós temos hoje eu não tenho a ilusão de que nós vamos ter um dia 50% mais ou nem perto disso talvez 10% já seja um sonho ter 5 ou 6 deputados liberais porque a política brasileira ela é feita com os tais os cargos eleitorais eu vim ontem no avião e aí a gente estava conversando com uma bióloga aqui de Belo Horizonte e aí eu explicando um pouco como funciona o sistema tentando dissecá-lo uma forma bem simples não temos voto distrital nós temos voto proporcional digamos que um deputado precisa no meu caso são 35 mil votos vamos arredondar para 40 mil votos para se eleger como ele faz para ter esses 40 mil votos se ele entende do business político e todos que estão lá entendem do business político como funciona para se eleger precisa de mil cabos eleitorais grosso modo falando que cada um consiga para ele 40 votos quem são esses cabos eleitorais os cabos eleitorais desde o vereador o prefeito de uma cidade daqui a pouco a tabela vai subindo ou tem 500 votos ou tem 300 ou tem só 20 até o cara do time de futebol para quem o deputado pagou ilegalmente é verdade o candidato pagou um fardamento para o time poder jogar e o líder do time pegou lá e é assim que funciona os 40 votos na urna daquele time de futebol os viremais familiares vão para aquele deputado então é assim que funciona tem uma relação direta com o indivíduo com o eleitor tem com os grupos de interesse tem com associações com sindicatos e isso faz com que o sistema político seja tão refratário uma grande mudança e aí é irônico até porque diz com o voto distrital você não teria tantos liberais como possibilidade porque o voto distrital é um voto conservador é um voto de para quem sabe como funciona o voto você pega o estado para quem não sabe pega o estado de Minas divide o número de distritos quantos deputados santuais tem em Minas Gerais? 77 77 77 então você divide o Minas em 77 distritos com a mesma população e dentro desses distritos cada partido pode colocar só um candidato deputado como se fosse um prefeito no municipal só que no ano deputado qual é a vantagem disso? o eleitor vai lembrar que votou no fulano de tal até porque hoje o cara que votou lá porque ganhou um fardamento de futebol nem lembra em quem votou depois essa é a realidade mais de 70% dos brasileiros duas ou três semanas depois da eleição já não lembra mais em quem votou e no voto distrital a pessoa tende a lembrar a pessoa lembra em quem votou para o prefeito em geral então é diferente só que por mais que para candidatos com ideologia seja um pouco mais difícil porque já se torna uma eleição mais paroquial sobre o ponto de vista das necessidades das pessoas também por outro lado aproxima o cidadão do governo e aproxima por fim também o eleitor que pede por menos governo menos interferência estatal mais eficiência naquilo que é necessário o governo fazer mais liberdade porque o indivíduo quer desenvolver permite que esse cidadão possa mais facilmente cobrar do seu deputado que assim seja feito apesar de eu ideologicamente sempre ter dito que o voto distrital vai gerar o vereador pelos deputados representantes do local a única solução que eu enxergo no nosso modelo brasileiro é a concentração geográfica do voto para o acesso do geral que é a forma de quebrar as estruturas que são estaduais ou nacionais de influência de voto como sindicatos e alguns grupos de interesse então não me agrada a solução distrital acho que nós se caminharmos para ela votando será bom para a democracia brasileira e acho que enquanto a gente não chega no voto estatal ou no voto estatal a solução para os candidatos liberais é a centralização geográfica do seu voto eles têm de conseguir construir os seus distritos ainda que o distrito não exista do ponto de vista eleitoral é interessante no mapa que o Marcel apresentou de votação dele você verifica que vale do símbolo Zile e região metropolitana representaram juntos quase dois terços dos votos que ele teve no meu caso eu tenho 70% dos votos na região metropolitana e é isso os candidatos têm de insistir nessa lógica porque na lógica local vou pegar o meu caso as zonas 33 e 34 que são a região da Savas e a Centro Sul a Centro Sul basicamente as duas zonas elas reúnem 7 mil dos meus votos então mais de 50% dos meus votos é quando você consegue concentrar fisicamente você consegue agregar vários dos desagregados essas pessoas que estão soltas essa maioria desorganizada porque quando você atua no estado inteiro você não consegue aglutinar essas pessoas todas e por outro lado as instituições têm menos força localizada elas têm mais força espalhada então é muito interessante vocês observarem que os deputados que representam os interesses sindicais têm pouquíssimos votos em centenas de cidades enquanto os deputados que conseguem se eleger na contracorrente são eleitos normalmente por uma, duas, três cidades então acho que esse é o caminho uma pergunta que é também um tema que chegou aqui da plateia durante essas últimas eleições você ganhou você não ainda mas teve muita esperança muitas pessoas apostaram em Paulo Batista ele ficou muito famoso fez uma campanha uma propaganda uma campanha eleitoral bastante atípica muito original ficou até citado acho no New York Times etc o cara do raio publicizador em termos de marketing político o que vocês acham que é o que deu certo talvez na sua campanha quais são as missões que vocês aprenderam o que não fazer o que fazer quais são as vantagens comparativas dos liberais em termos de marketing político como nos vender como vocês se venderam o que não fariam mais se tem algumas missões algumas intensivas para poder dar a sua luz vou começar deixa ele dar a fórmula de sucesso na frente eu vou falar onde é que eu o que eu não falo eu já tive uma campanha sem cavalete sem atuação de rua mas numa próxima campanha eu eliminaria quase que completamente viagens eu ainda tive uma estrutura de viagem razoável porque eu acredito que isso que eu te falei sobre a centralização é uma experiência empírica não é um exercício teórico eu acho que a centralização faz sentido e dois eu reduziria as minhas equipes humanas a humanas físicas presenciais dentro de comitê a quase zero porque eu acredito que mesmo eu não ter uma campanha de rua no sentido de cavalete eu ainda tive uma mobilização de quase 80 pessoas trabalhando na campanha eu hoje penso que uma próxima campanha vai se estruturar sem essas pessoas porque eu acredito que um mecanismo digital de acesso direto ao sujeito que ele tenha contato direto com o candidato de volta é um mecanismo que funciona para este voto que nós temos como conquistar o voto dos liberais será necessariamente um voto de classe média de classe média alta e não será neste primeiro momento o voto da população atendida pelo doce escola pelo doce família porque essas pessoas não tem interesse na política que a maioria dos liberais está apresentando essa é a minha visão e aí é um momento de conquista eu acho que a gente pode conquistar esses votos na sequência porque eu acho que o liberalismo é o melhor para eles especialmente talvez mais até do que para aqueles que já tenham se estabelecido economicamente mas esse público é o público que está no Facebook que é o público que está no Instagram é o público que discute que bate a boca por causa de política hoje são as coxinhas que batem panela na janela que batem panela que nunca foram utilizadas panelas que nunca foram utilizadas antes eu gosto muito dessa acusação pelo menos vocês descobriram onde é que as panelas foram guardadas então assim é esse o público mas é esse o público e o mais interessante é que essa crítica normalmente é feita por gente ilustrada que também não sabe onde ficam as próprias panelas porque no Brasil só o rico ocioso é que teve tempo de se convencer pela esquerda o povo que está trabalhando não tem tempo para pensar sobre isso falar um pouco da minha experiência de campanha eu tenho um livro chamado Tipping Points ponto da virada ele diz que tem três fatores que são importantes para chegar para o sucesso nesse tal chegar no tal do ponto da virada que são ter uma mensagem forte ter o contexto favorável e ter formadores de opinião que estejam do teu lado para divulgar essa mensagem dentro desse contexto e como bem disse o Matheus nós estamos num contexto muito favorável para as ideias da liberdade eu desde que voltei ao Brasil a minha primeira preocupação eu decidi concorrer de fato só quando abriu o período de convenções mesmo eu deixei meu mestrado para parar no exterior no segundo ano portanto tenho licença acadêmica até hoje aliás e porque é um teste é um tem que avaliar o mercado como está fui conversando com alguns formadores de opinião que depois de conversar com eles individualmente integraram um concílio de campanha meu vou citar alguns nomes que talvez vocês conheçam Fábio Osterman que eu já não mencionei a minha palestra Ricardo Gomes que foi presidente dos estudos empresariais no Rio Grande do Sul hoje é meu chefe de gabinete Percival Pugina que é um articulista no Rio Grande do Sul sabe ficar nesses nomes de pessoas que o professor Paulo Moura cientista político enfim que durante os primeiros meses de novembro até dezembro janeiro mantive contatos individuais depois formei um conselho de campanha um conselho de pré-campanha nesse conselho de pré-campanha surgiu a ideia das palestras em universidades e a gente vê a força das ideias como diz Mises ideias somente ideias podem iluminar a escuridão e como essas ideias foram se espalhando e eu apesar de ser um pré-candidato também não estava abertamente falando sobre candidatura até porque não era interesse o interesse era falar de ideias e isso acabou desencadeando uma campanha eleitoral bem sucedida porque várias dessas pessoas que as tiram as palestras depois gente como você estavam em palestras organizadas ou co-organizadas pelo IPL acabaram se engajando também como militantes voluntários investir muito numa equipe muito qualificada pequena enxuta em torno umas 10 pessoas mas estavam direta ou indiretamente envolvidas com a página Facebook nós tivemos uma estratégia com a qual o Batista fez também muito forte de mídia no Facebook porque o Facebook permitiu engajamento muito alto começamos a campanha com 2 mil curtidas na página na época do vídeo da retenção saltamos de 4 mil para quase 8 mil foi uma porta de entrada para muitos eleitores para conhecer minhas ideias depois ver o site e como vocês viram os cards alguém falou que o problema dos liberais é não falar de forma clara as nossas ideias que seja compreendida pela população mais simples ou com exemplos práticos a gente usou a estratégia de muitos cards que geravam muitos compartilhamentos e em cima disso uma campanha bastante propositiva ainda que tivesse Paulo PT muitas vezes no fim eu sempre reforçava com quem me ajudava às vezes a pular os textos no fim nós temos sempre que colocar uma proposição sempre dizer o que nós queremos de bom porque a população também não pode ficar só com uma mensagem negativa sempre ser propositivos então em termos de estratégia de marketing me necessaria talvez uma palestra especial sobre isso estou querendo bolar uma até para falar para incentivar mais pessoas a entrarem nisso o Matheus também tem suas experiências e é um crescimento ele fez já na primeira tentativa agora 13 mil votos isso é fantástico é fantástico e vai o caminho das pedras é esse daqui a 4 anos vocês vão ter foi deputado estadual que concorreu vai ter o primeiro deputado estadual liberal eleito aqui em Minas Gerais contamos com todos vocês tem tempo ainda última pergunta eu acho que essa é uma plateia peculiar uma plateia já liberal e sempre talvez surge a dúvida assim quais dilemas pessoais vocês vivem como liberais na política acham que de verdade qual a esperança que vocês depositam como liberais na política você acha que de verdade há soluções a venda política a briga vai caçar o caminho ou você citou ou por exemplo vocês estão tentando sua série mais vigilantes parar a intervenção frear a introdução do Estado você citou o Reagan no final da sua palestra acho que deu uma apresentação muito interessante ele mostrou como qualquer ganho em uma geração pode ser perdido depois na outra depois de Reagan que foi talvez um momento de mais liberdade nos Estados Unidos nas últimas regras o Estado voltou a crescer então quais os dilemas que vocês enfrentam nessas questões? tem uma questão começou pela questão pessoal e depois passou pela parte política vou começar então pela parte política politicamente realmente é muito como tudo na vida é muito mais fácil destruir do que do que construir o Estado é muito mais fácil ser keynesiano do que ser liberal mas brincadeiras à parte é é uma frustração sem dúvida que dá quando você vê que depois de 12 anos de governo do PT se reelegeu ainda esse modelo aqui no Brasil com o voto apesar de todas as as denúncias que há em relação ao processo eleitoral sobre fraude não sei se houve ou não fraude mas já é uma grande preocupação nós acharmos que é fraudável o sistema e sem sem que haja capacidade de se realizar uma auditoria independente esse já é um dos grandes riscos que nós temos à liberdade no Brasil porque o voto ele é fundamental para que a gente possa mudar a política o voto e a participação política então tem um pouco esse aspecto de decepção mas de novo o contexto é muito favorável pessoalmente há muitos dilemas nós temos que enfrentar um afastamento da vida profissional privada não quero ter um afastamento total agora no início obviamente eu estou me dedicando 100% full time à política e vou continuar num ritmo bastante acelerado mas quero poder logo aí adiante poder de repente dar aulas em uma universidade fazer algo fora do campo diretamente político até para continuar com esse contato bastante grande com a sociedade civil não ficar só dentro do parlamento mas algo que chateia mais ainda e preocupa é o conhecidíssimo agora depois do livro do Romeu Tuma Júnior assassinato de reputações quem está lá em especial o PT e os partidos alinhados eles fazem de tudo para manter o poder que tem e como tem pouca capacidade de argumentação baseada em ideias porque as ideias se demonstraram agora na prática falidas antes eram só ideias antes também o poder agora na prática se demonstrou a falência de tudo aquilo que diziam que se propunham a fazer o que resta é o ataque pessoal é a invenção de factoides para tentar denegrir pessoalmente a imagem daqueles que ousam ser opositores e opositores frontais é o que tem acontecido comigo também eu tenho nas últimas três semanas de três semanas para cá depois de muito êxito nas minhas colocações em relação ao PT estou sofrendo muito fortemente um ataque e uma tentativa de assassinar de reputações mas por outro lado isso só por mais que decepcione e deixe chateado a gente sabe que infelizmente se nós democratas né Mateus e Jean Turco vemos aqueles que estão no outro lado corredor nós democratas que somos vemos eles como adversários a serem vencidos no campo das ideias do outro lado infelizmente nós temos muitos que nos veem como inimigos a serem eliminados isso é algo que nós temos que ter em mente sem descer ao nível da baixaria mas sabendo também aglutinar a militância à nossa volta e pessoas que não se deixam levar pelas tentativas de assassinatos à reputação para que a gente possa continuar fazendo o trabalho com a fila eu acho que o que me levou para a política eu tenho uma uma história diferente da história de Marcel porque eu sou um profissional estabelecido que virou para trás o grupo faltou a opção política lá atrás eu sempre trabalhei em background político acompanhando as candidaturas do PSDB desde 16 anos de idade militando participaram dos comitês eleitorais mas não havia encontrado o momento de me cantar e do ponto de vista de oportunidade empreendedorística isso foi um momento muito ruim porque eu tenho uma advocacia privada bem estabelecida aqui em São Paulo e para mim seria um problema muito sério assumir o cargo de deputado do ponto de vista econômico mas eu acredito voltando a sua pergunta eu acredito que há espaço para a construção de um país liberal mais do que a defesa contra o avanço do não liberalismo do Brasil o Brasil ele está se tornando um país competitivo está se tornando um país aberto está se tornando um país economicamente estrutural e neste momento nós temos a possibilidade de optar por um caminho liberal na construção da política econômica brasileira eu acho que isso é uma realidade eu não acho que isso é uma ilusão eu acho que é possível ativamente construir soluções liberais mesmo com uma minoria liberal no Congresso e no Parlamento Estadual porque não há uma maioria de ideologia contrária ao liberalismo isso é uma outra coisa importante o que há é uma maioria a serviço do Executivo isso é muito claro para mim no Congresso e na Assembleia Mineira eu não sei fazer essa leitura na Assembleia Gaúcha mas nós não temos uma maioria de socialistas ou defensores da esquerda no Congresso o que nós temos é uma maioria a serviço do poder do Executivo se nós conseguimos conduzir com racionalidade adequada os projetos liberais dentro da Câmara dentro da Assembleia dentro da Câmara Municipal da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional essas soluções vão ser implantadas até porque este governo atual e vale para o nosso governo do Estado ele há muito tempo deixou de ser um governo de esquerda para se tornar um governo de pessoas que desejam permanecer no governo então até um governo do PT é possível hoje se acreditar na implantação mesmo um governo é possível se acreditar na implantação de legislação liberal eles perderam há muito tempo o controle ideológico do que eles defendem ou deixam de defender então eu acho que há oportunidade para os liberais construírem soluções liberais para os problemas brasileiros até porque o Marcelo tem toda razão o discurso dele se mostrou falido na prática não é mais uma discussão teórica sobre o modelo da esquerda a esquerda não é capaz de oferecer as soluções que um país com naturalidade econômica política e social do Brasil precisa e com isso nós temos a possibilidade de entregar as soluções para o país que continua a precisar milico obrigado acho que terminamos aqui Nancy vai Bernardo então gente muito obrigado pelo painel uma coisa a gente encerra a primeira conferência estadual de ciência de liberdade aqui em Minas Gerais lembrando que o EPL vai promover no dia 16 de agosto agora uma palestra sobre em Renda aqui em Vimec vai ser acontecendo nos auditórios é um pouco menor é de graça o nome de vocês se inscrever se vai aparecer aqui sem mais informações vocês podem curtir a página do Libertopia que quem promove aparece no FIMH ou a página da PL Minas ou a página do Governo Nacional estão sempre divulgando quem quiser em alguma outra conferência da PL em outros estados vai acontecer as outras conferências estaduais semana que vem a conferência estadual de São Paulo no final do mês a do Rio de Janeiro e logo depois a do Espírito Santo se alguém acabar ativendo esses lugares podem ir lá vai ter outras palestras bem legais em outubro vai acontecer a conferência nacional de estados pela liberdade é o maior evento que a PL promove a conferência nacional desse ano ela mudou o lugar vai ser uma gigante conferência a gente quer ser uma das maiores conferências do Brasil e vai contar por exemplo com David Friedman com Tom Palmer que são grandes nomes do liberalismo nacional que vão palestrar aqui no Brasil por primeira vez então é isso gente muito obrigado por ter participado